Boa tarde pessoal do canal, boa tarde ou bom dia ou boa noite, tudo bom? Demorei finalizar aqui meu sistema híbrido, né? E tá aí, finalizado, 90% finalizado, né? Aqui tá os painéis solares, certo? Aqui é o gerador, aqui a parte de proteção e monitoramento, aqui tá no display que marca, que monitora a tensão, 220, 110, e a frequência e a bateria, balançador tal, enfim. Falta ligar ainda essa plaquinha aqui, que vai monitorar a parte de temperatura, beleza. Agora eu vou mostrar pra vocês o gerador, né? O gerador tá aí, ó. Certo? Hoje poucos ventos, né? Tá aí o gerador com a torre. Agora eu vou mostrar pra vocês lá embaixo, né? O monitoramento. Lá embaixo também que eu deixei pra... Pra saber, né? O que tá acontecendo. Deixa eu mostrar pra vocês também. As placas. Tá ali as placas, né? São dois, quatro, seis painéis, 330 watts. Ah, ele começou a... Tá mais forte agora, beleza? Eu vou descer lá pra mostrar pra vocês. Bom, mais uma vez que eu esqueci, né? De mostrar pra vocês aqui dentro. Aí é o inversor, né? Tá aí dentro. Certo? O inversor tá aí dentro. É o inversor pra... 3.000 watts. Isso aqui dá um pouco mais de 3.000. Acho que é 3.500. Não, é 3.000, 300 e alguma coisa. Beleza? Aqui é... Esse aqui tá apagado, mas eu vou trocar esse display. Não que ele tá queimado. Esse é um outro tipo. Que o daqui eu tirei pra pôr lá embaixo. Aí eu vou mostrar pra vocês. Bom, pessoal. Continuando o vídeo. Aqui é a parte de baixo da automação. Certo? Aqui no momento tá solar. Aqui, solar. Quando dá falta de rede. Dá falta de rede aqui. E aqui é rede, né? Concessionária. Led vermelho. Falta de rede solar. Os leds verdes. As plaquinhas que monitoram aqui o banco de bateria. Aqui em cima é 220. No momento tá aí o consumo, né? Em 220 volts. E aqui em 127, né? Ali o display que eu comentei com vocês que eu tirei de lá. E coloquei aqui. Display aí. Marcando a bateria. E aqui a frequência. Tá um pouquinho mais alta, mas depois eu regulo as contactoras. E é isso aí. É o meu sistema híbrido, né? Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Essa caixinha que eu fiz com tábua de guarda-roupa. Um porta de guarda-roupa. Fiz. Certo? Fiz um fundo e tal. E é isso aí. Espero que tenha gostado. Um abraço aí, meu pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.